Salve nação de assadores! Hoje nós vamos falar controle de temperatura do nosso pit no modo reverse flow. Bora lá? Para fazer esse teste no nosso smoker no modo reverse flow, a gente vai fazer exatamente o mesmo teste que a gente fez na semana passada no modo offset. A gente vai pegar os pães de forma, vai cortar ele, vai jogar dentro do pit que já está no modo reverse flow, a gente já fez essa inversão, então tirou aqui de uma forma muito simples, tirou os parafusos aqui da nossa chaminé aqui, inverteu para o outro lado, agora a fumaça está correndo dessa forma aqui, passa por baixo da placa reflectora e retorna aqui e sai na chaminé. Então vamos fazer o teste, vou cortar o pão em algumas fatias aqui, posicionar nas três grelhas, vamos deixar uma hora, em torno de 100 a 120 graus, e a gente vai ver a coloração, a diferença que vai dar entre as grelhas aí, para a gente entender qual que é a temperatura interna, qual que é a diferença que a gente tem, variação de temperatura dentro do nosso smoker no modo reverse flow. Bora lá? O pit já chegou na temperatura do 100, tá? Ele tem uma diferença menor do que do offset, tá? Na versão offset, então aqui ele está em torno aí uns 90 graus e aqui agora ele está chegando no 100. Então a gente vai botar o pão, vai ir regular a temperatura 100 a 120 no máximo, vamos abrir aqui o pit, botar nas grelhas e aí vamos deixar por uma hora aí para fazer o teste. Botamos o pão no pit, vamos deixar uma hora, para vocês não vai nem dar tempo de se tomar uma cerveja, eu vou tomar minha gelada aqui e depois a gente volta. E é isso aí rapaziada, já passou uma hora, não falei que ia passar rapidinho, então agora vamos lá. Uma hora defumando, ficou, cara, praticamente estabilizado aí, a temperatura é 100 graus, 110, não passou disso. Vamos abrir aqui, vamos ver qual foi a variação de temperatura que a gente teve no nosso defumador. Olha aí ali, então tá aí, vamos pegar o meu temperatura para não queimar e eu vou largar agora todos os pãezinhos aqui da mesa para depois a gente fazer uma análise. Finalizamos já, tiramos todos os pão de forma e vou mostrar agora para vocês aqui como que ficou o resultado da temperatura aí dentro do nosso smoker. Então a gente pode analisar, essa aqui ó, é a grelha superior, essa aqui é a grelha do meio e essa aqui é a grelha inferior. Essa parte aqui ó, que tá mais preta, tá bem perto da firebox lá. Então eu dei uma apeteada, pode ser que a firebox, a placa defletora não tá bem encostada na chapa. Como o pitch, ele tem o aquecimento ali, tem toda a placa defletora, ela vai passar aqui, então o maior calor, ele acaba se concentrando aqui e obviamente tem um calor muito intenso aqui, próximo aqui da firebox né, que é o resultado que a gente teve aqui. E na terceira aqui tá, ela ficou um pouquinho mais homogênea, porém na entrada aqui, nessa parte aqui no lado, onde que entra a fumaça né, passando pela placa defletora, ele vai dar entrada do futebol por ali. Então, nas três, na verdade, nas três, nos três pedaços de pão de forma que estavam ali, ele deu uma toçada maior que obviamente, que é onde também tem uma variação de temperatura. No meio aqui, ela ficou bem homogênea, tá, não teve quase variação. Claro que teve uma pequena variação entre os níveis de grelha, mas normal é, dentro da temperatura do próprio pitch. E que nem eu já falei no outro vídeo, cara, esse é um teste legal de vocês fazer, quando tá fazendo a cura do pitch, porque eles vão passar aí quatro, cinco horas fazendo a cura do pitch. Então, teste aí, custa baratinho, eu vou conseguir identificar onde tem maior temperatura, onde tem maior temperatura, na hora de posicionar a proteína pra fazer o seu defumadão. Beleza, rapaziada? Esse aí foi o nosso sábado na brasa e nos vemos semana que vem, vamos fazer aquele hambúrguer defumado. Tamo junto!